Reggae, reggae, reggae Marina tem a pele branca, vem do areia do mar O seu cabelo de fogo, tá querendo me sentiar É na curva terça-feira que eu vou te encontrar Numa nuvem de fumaça, aprender a navegar Ainda ouço tuas palavras, outro jeito de falar Minha terra é minha ilha, minha sereia cantando no mar Tô no barco navegando, batalhando pra pescar Nossas vidas sobre as ondas, Marina, Marina, Marina Quando bate a lença, eu canto esse gol O amor que é pra Deus abençoar O mundo inteiro vai lembrar Aquele amor na beira do mar O mundo inteiro vai lembrar Aquele amor na beira do mar Mano, tem a pele branca, vem do areia do mar O seu cabelo de fogo, tá querendo me sentiar É na curva terça-feira que eu vou te encontrar Numa nuvem de fumaça, aprender a navegar Ainda ouço tuas palavras, outro jeito de falar Minha terra é minha ilha, minha sereia cantando no mar Tô no barco navegando, batalhando pra pescar Nossas vidas sobre as ondas, Marina, Marina, Marina Quando bate a lença, eu canto esse gol O amor que é pra Deus abençoar O mundo inteiro vai lembrar Aquele amor na beira do mar O mundo inteiro vai lembrar Aquele amor na beira do mar 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 Os olhos daquela moça, contrata o meu coração Eu queria falar com você Eu queria falar com você Tenho medo se a não falo não Marina Aquela amor na beira do mar Aquele amor na beira do mar Aquele amor na beira do mar oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Amém.